O prazer e o sexo são, ou deveriam ser, e se não são, vão ter que ser porque são. O prazer e o sexo são livres para mulheres e homens, homos e héteros, homas e héteras, e trans e bis, e todo tipo de variação de seres humanos. Eu tô falando da peça O Prazer É Todo Nosso. Comigo em cena, direção da Bel Kutner, texto do Beto Brown, no Petra Gold, a partir do dia 13 de março, 8 horas da noite, sessões presenciais e online. A gente fala de sexo, de sexo do ponto de vista feminino, sobre a liberdade da mulher, com muito humor. Venham!